Bem-vindos ao Conta Virada. A cada episódio iremos acompanhar histórias reais e emocionantes de empreendedores brasileiros, cheias de resiliência e viradas que irão trazer muita inspiração para vocês. Eu sou a Raquel Chaves, apaixonada por histórias e por empreendedorismo. Hoje vamos conhecer a história da Cláudia, que tem, junto com o marido, um estúdio de tatuagem e vários outros serviços agregados. Conta Virada! Eu sempre tive esse meu jeito de empreender. Quando eu conheci o Cláudia, ele sempre foi uma pessoa muito artística. Ele trabalhou um período no estúdio de tatuagem e a paixão dele pela arte se aumentou cada vez mais. Eu tenho tatuagem desde os meus 15 anos de idade. Minha mãe gosta também de tatuagem, de piercing. E ela sempre me incentivou a desenhar. E quando eu estava com a minha esposa, que ela engravidou, na época não tinha um negócio. E tive essa surpresa, tanto da parte da minha esposa quanto da minha mãe, que se uniram em comprar o meu primeiro material de tatuagem. E aí a gente comprou todo o material necessário para o estúdio de tatuagem. O Cláudia só tinha um defeito. Ele não sabia se vender. No início, estava bem difícil. Eu não tinha tanto acesso a informações e técnicas. Então, ficava muito restrito. E dois anos, a gente ali meio que se arrastando. Tipo, minha esposa todos os dias descia com um carrinho cheio de coisa, né? O meu almoço. E a Agatha sempre, desde bebezinho, a gente até conhecido lá no bairro, porque eu andava numa bicicleta, eu coloquei um cesto de feira atrás, a gente forrava com travesseiro, a Agatha deitava, ficava só com as perninhas de fora. Só que um ano após, um empresário aqui de Natal, montando um estúdio, um Cidade Jardim, me convidou. Aí foram mais três, quase quatro anos no Cidade Jardim, que eu já saí basicamente de um quarto para dentro de um shopping. Só que me deu cinco minutos de loucura e eu disse aqui, eu não fico mais. E como sempre, a minha esposa abraça minhas doideiras. E eu falei para ela, ó, vamos sair. Entrei na internet, vi a primeira sala para alugar, pegamos as coisas e o final de semana foi de mudança. E aí a gente montou o nosso próprio espaço, que aí foi a Atsu. E a Atsu, ele significa pressão. Era um nome que tinha a ver com nós dois, que aí já não era mais Cleber, é o tatuador. Já era algo que precisava de uma gestão. E embarquei assim, de cabeça, mergulhei 100%. Começamos lá também com tatuagem Pissy. Quando ela fez a parte de micropigmentação, que também estava já em alta aqui em Natal, então começou a aparecer mais clientes. Chegou um momento que ela atendia de um lado, eu do outro. Tinha pessoas na recepção, que era pequena, era um sofazinho de dois lugares, e tinha gente que ficava no corredor. Então, assim, era loucura. Então a gente falou, não, peraí, isso aqui também não dá. A gente falou, não, a gente tem que se mudar. Acompanhar a evolução da Atsu, na verdade, é fazer um pouco parte da história, né? Eles são muito dinâmicos nesse sentido de puxar a amizade. Ver que é um espaço que trabalha o Cleber, trabalha a Ana Cláudia, a Agatha, que é a filha, também está aqui, a família sempre está próxima. Então isso agrega muito valor, né? Não é fácil ser empreendedor, mas quando você começa a ajustar as coisas e você faz o que você ama, eu amo tatuar, eu amo estar nesse lugar, e saber que eu estou do lado da minha família também, né? Eu sou muito privilegiado, porque ter minha esposa, minha filha, que já está aprendendo a empreender. A Agatha, ela cresceu dentro da Atsu. Então, para mim, a Atsu, ela é a união. A família está junto no empreendimento. O que mais me orgulha neles é a confiança. Mesmo um pai cansado, com dores, ele vai, não, tem que fazer, vamos, a gente tem que estar, temos que continuar. Isso que me deixa bastante orgulhosa neles. Eles nunca desistem. O maior desafio é você saber como crescer. Se você quer realizar sonhos, você quer proporcionar uma qualidade melhor para o seu cliente, isso tudo lhe requer tempo, dedicação, você tem que fazer com amor. Então, a Atsu, ela é gerada também através do amor. Através da união da família, o Cleber, a Ana Cláudia e a Agatha, ela é gerada através do amor. A Cláudia é realmente uma empreendedora raiz. Eu estou doida para ir até lá, conhecer ela e toda a família pessoalmente. Que prazer conhecer vocês pessoalmente, Cleber, a Cláudia. Vamos fazer um brinde aqui? Me conta um pouquinho desses desafios que vocês enfrentaram, esse desafio do crescimento, como é que foi isso para a Atsu? Quando a gente começou, a gente achou que o espaço era suficiente, porque éramos só dois, né? Então a gente, ah, aqui está ótimo, não dá para fazer tudo, mas aí na demanda, cada vez mais o Cláudia está atuando, chegando novos clientes. E era só tatuagem. Era só tatuagem, a gente começou só com tatuagem. Qual foi o grande ponto que vocês perceberam? Isso é que não dá mais. A gente sempre procura conforto, sabe? Por nossos clientes, a gente sempre procura dar o melhor. Esse é um problema bom, né? Mas foi complicado a gente achar uma sala que também se adequasse ao espaço que a gente queria, né? E aí, como é que foi esse processo de encontrar outro lugar e ampliar? A gente começou a fazer pesquisas e decidiu ir ao Sebrae. E lá eles nos auxiliaram bastante em questão de ponto, localização. Tive várias consultorias auxiliando a gente, fora os cursos, tiveram as consultorias. Então hoje vocês estão em um lugar que vocês consideram adequado? Sim, e aí vocês começaram com tatuagem, depois passou para essa parte de estética. Vocês têm mais algum serviço agregado hoje? Antes da pandemia, a gente tinha colocado uma barbearia com um salão de beleza. Depois da barbearia, depois do salão, a gente colocou uma cafeteria. A gente consegue ali agregar valores e dar o conforto para o cliente num ambiente só, sair com vários serviços. E acontece isso assim? O marido está ali cortando o cabelo e a mulher fala, vou colocar um piercing sem muito planejamento. Acontece. A tatuagem também acontece. Eu vou querer saber mais sobre isso, hein? Nem sempre o desafio do empreendedor significa passar por maus momentos. Cláudia e Kleber montaram um estúdio de tatuagem, mas ele ficou pequeno para a clientela e para os grandes sonhos do casal. A solução? Crescer. Com o apoio do Sebrae, fizeram uma tomada de crédito consciente, encontraram um novo espaço em que puderam acomodar todos os clientes e ainda oferecer novos serviços. Virada boa demais, não é? Chegamos, chegamos. Esse é o nosso cantinho. Quanta plantinha. Olha, muito gostosa. É o cantinho realmente aconchegante, onde várias pessoas vêm fazer reunião, jogar com os amigos. Tatu, piercing, barbearia, cafeteria. Quanta coisa. Não é? Mas, amor, a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Vejo verdades. Com certeza. Vamos entrar. E aqui, nesse ambiente, funcionam, então, duas coisas. Aqui é o cantinho do Kleber e ali é o seu, pelo que eu entendi. Isso. A gente, como trabalha toda essa parte, tanto da estética como da tattoo, a gente tem aqui uma divisória e nessa divisória a gente vai dividindo nossos espaços. A gente trabalha com microagulhamento capilar, micropigmentação, design de sobrancelha, depilação egípcia, hospice. Então, assim, por aí vai. É um pouquinho de cada coisa. De serviços de estética, que vai realmente agradar o nosso povo. Ó, a cesta de vocês, ó, sai coisa, sai serviço, sai coisa, sai coisa. É, vai só brotando. Aos pouquinhos, né? Conforme a gente vai consolidando, a gente vai implantando mais um. E você comentou que esses desenhos que estão aqui nessas paredes, né, atrás de mim, aqui do seu lado, foram desenhos feitos durante a pandemia. Isso. Então, quer dizer que o seu volume de tatuagens aumentou durante a pandemia? Sim, bastante. Eu tive uma cliente que ela saiu de zero tatu, não tinha nenhuma, e fez 18 em três meses. Nossa! E hoje em dia, o seu volume de tatuagem diminuiu? Hoje a gente está passando essa fase um pouco difícil, né, por isso que a gente está buscando sempre empreender. Aí tem a cafeteria, que já supre, né, Olha só um pouquinho aí que a gente... Que surpresa boa! A Agatha é frescada. Para refrescar o nosso dia. Obrigada. Você que fez, Agatha. Foi. Eu vou gostar? Com certeza. Obrigada. E aí? Está uma delícia. É? Com o canudinho, é? Com o canudinho. Agatha está certa. Como é que foi a escolha desse ambiente para vocês trazerem, né, para cá, o estúdio de tatuagem e todos os outros serviços que vocês conseguiram instalar aqui nesse complexo? É, a princípio, quando a gente veio para cá, era só a tatuagem e o pisse. E como a gente tinha aquela necessidade de crescer, a gente achou que o espaço era realmente adequado porque a gente queria. Só que depois a gente fez, nossa, isso aqui é grande demais. E aí foi daí que começou a surgir os outros segmentos. Alguns clientes falavam, né, nossa, que bacana, que ficava tão legal, uma barbearia, um salão de beleza. e a gente acabou abraçando também através de clientes. Ouviram o cliente para agregar esse tanto de serviços. Que estratégias que vocês usam assim para deixar claro para o cliente todos os serviços que vocês conseguem prestar aqui dentro? É, a parte da sinalização, né, a gente tenta justamente deixar mais claro a parte da cafeteria, porque a tatuagem a gente já está há 16 anos, né, então assim... Já são conhecidos na cidade, né? Então, hoje o foco é a cafeteria, que é a frente, né, e a barbearia. Como que é a relação com os funcionários, os parceiros, né, todas as pessoas envolvidas aqui no negócio? O barbeiro, ele é parceiro da gente, também temos outro tatuador que também é parceiro, e funcionário, nós temos o barista. A ATSU representa família, é basicamente isso, com todos, tudo aquilo que envolve família mesmo, algumas brigas, discussão, resenha, mas acima de tudo, respeito e companheirismo. É um ambiente que todo mundo está em um convívio direto, uma coisa termina, né, levando a outra, a pessoa vem para tomar um café, de repente, pensando em uma tatuagem, de repente, já vem para cortar o cabelo e vice-versa. Então, assim, todo mundo se ajuda. Como é que funciona aqui a questão do planejamento da ATSU? Vocês têm algum planejamento semanal, mensal? Todas as campanhas que a gente vai fazer são todas através de datas, dia dos pais, dia dos namorados. E como funcionam essas campanhas? Você oferece descontos? Como é que é? É, algumas têm ofertas de descontos, né, às vezes a gente também faz algumas brincadeiras, né, todo ano a gente comemora também no mês do nosso aniversário, onde a gente projeta alguns jogos que dão alguns benefícios para o cliente. Como é que é a divisão do trabalho entre vocês dois aqui dentro do negócio de vocês? Na época, a gente procurou o Sebrae, né, justamente porque a gente fazia tudo. Eram os dois. Ah, vamos fazer a parte financeira, aí a gente sentava. Ah, vamos fazer a parte de gestão, aí a gente sentava. Eles explicaram justamente que o ideal era que cada um tivesse um ponto mais forte, né, porque não era só o estúdio de tatuagem, a gente estava com muita dificuldade de avançar mais porque estava tudo muito misturado. Você faz toda a gestão de todos os negócios, então, aqui, da cafeteria, da parte de estética, da parte de tatuagem. Você tem fluxos de caixas separados para cada um? Como é que você faz isso no dia a dia? Temos a nossa planilha, ela é já separada. Então, a gente consegue saber quanto a estrutura ATSU fez, mas a gente também consegue ver como cada setor foi o desempenho dele no mês. Administrar isso, Cláudia, tem uma complexidade, é fato, não deve ser fácil. Que dica você dá para quem está nessa situação para manter essa organização? Olha, a dica fundamental é você realmente entender o que você está fazendo. Então, para isso, tem que fazer curso e sim, tem que ter assessorias. Se você não entende disso, você não consegue fazer uma boa administração. Agora, olha só, quando vocês saíram lá do negócio que era pequenininho, que vocês estavam com aquele problema bom, de clientes esperando uma porta e vieram para cá, vocês estavam organizados financeiramente para dar esse salto? Aí, a gente nunca se desligou do Sebrae. O Sebrae está com a gente até hoje, sempre dando uma olhada nas planilhas, sempre nos orientando. E aí, nesse diálogo com o Sebrae, a gente quer expandir mais. E o Sebrae falou, a gente tem aqui uma parceria com a Caixa Econômica, ótimo, a gente vai liberar uma linha de crédito para vocês, para vocês conseguirem expandir cada vez mais. Então, aí, a gente continua nessa parceria forte e as coisas continuam fluindo. Realmente, precisa ser feito um diagnóstico para que a empresa tenha certeza que é isso mesmo que ela precisa, porque, se não, o acesso a essa linha de crédito pode fazer com que ela afunda ainda mais do que levantar a empresa como aconteceu aqui com a Ato. Cláudia, você começou a empreender aos 14 anos. Isso. Hoje, você é uma mulher, né, adulta, forte, empreendedora. O que você diria para aquela Cláudia lá de 14 anos que começou a empreender? Eu sei que ela foi longe. Ela conseguiu tudo o que queria e cada vez conseguindo mais. estaria orgulhosa de você. Muito. Me agradeço. Quero muito agradecer por vocês terem recebido a gente aqui na casa de vocês. A gente é que agradece a visita e a honra. E sempre que quiser voltar, estamos de portas abertas. Venha tomar um cafezinho. E olha que o dia que eu tiver coragem de fazer minha primeira tatuagem, quem sabe eu não volto aqui. Ó! A Cláudia e o Kleber se planejaram para crescer e com o apoio do Sebrae fizeram uma tomada de crédito consciente. Para saber mais, acesse o site. É muito interessante ver como eles mobilizam toda uma rede de parceiros aqui nesse espaço. E eles têm todo um ambiente aconchegante para receber o cliente com cafezinho, com refeições. Pensem, como deve ser difícil? Mas eles conseguem tirar isso de letra. Eles são organizados, têm muito planejamento. Então isso trouxe a Atsu aonde ela está hoje. E com certeza vai fazer com que os sonhos que eles têm sejam alcançados. Quem ama empreender sabe que as viradas nunca acabam. qual será a próxima? Gente, antes de me despedir, quero muito agradecer vocês. Para isso, trouxe aqui um presente. Com certeza vocês vão esperar a vida de muitos empreendedores pelo Brasil. ficamos felizes, Raquel, por poder ter participado desse programa e queremos muito realmente influenciar as pessoas. Com certeza. Vamos tirar uma selfie? Claro. Vamos então. Ótimo. Onde vocês vão deixar a plaquinha? Então, como o nosso carro-chefe é a tatuagem, vai ficar lá em cima. Não, não é melhor. Paraculo! 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 Legenda Adriana Zanotto